Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre. Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez. Entendeu? Embora você já tivesse produzido conteúdo, a fama chegou em você de uma maneira que você não estava procurando. Não! Do dia pra noite você acordou com um monte de gente te seguindo. Exatamente. E você falou, ei, me deixa aqui, sabe? Exatamente, era isso. Não era uma coisa que, tipo, encheu os meus olhos e eu virei outra pessoa. Do tipo, ah, eu vou maltratar todo mundo. Não, exatamente o que você falou. Aconteceu do nada. E eu ficava me perguntando, Deus, por que você está me colocando nisso? Qual é o meu propósito? Por que você quer que eu enfrente essas críticas? Que eu passe por isso? O que você quer? Hoje em dia eu entendo que o meu propósito é ajudar e inspirar as pessoas. Só que lá eu não entendia. E aí, quando eu estava com depressão, que eu falei que eu descobri que as pessoas e tal eram meio falsas comigo. Eu fui nessa loja de maquiagem, que eu tinha muita parceria. E aí, isso foi em 2018. Foi assim que começou a história da maquiagem. 2018. Só que eu não me arrumei. Eu só levantei e fui, sabe? É, pessoas com depressão, elas não sentem vontade de se arrumar, de tomar banho, de se maquiar. Então... É só de levantar e ter ido, já foi o seu passo, né? Exato, sabe? É que saco, tem que ir, então vambora. Era assim, botei qualquer roupa e fui. Eu estava bem magrinha, bem magrinha mesmo. Cheguei lá na loja, os meus fãs estavam lá, como sempre, chorando. Para eles não importava se eu estava maquiado ou não, eles estavam ali. E aí, a vendedora da loja riu de mim. Ficou rindo, sabe? Do jeito que eu estava e tal. E aí, eu sou uma pessoa que eu não tenho, não tinha muito papo na língua. Eu falei, vem cá, você está rindo de quê? Tem alguma palhaça aqui para você estar rindo? Aí, ela pegou, ficou lá rindo, aí o dono da loja me chamou, falou, vamos subir. E o dono da loja é o dono da Face Beautiful, que é a marca que eu estou com a linha. Subimos lá para cima, no Comes e Bebes, lá. Ele viu essa cena? Não, mas eu fui reclamar, fui falar. Aí, papo vai, papo vem lá em cima. Em 2018, ele pegou e falou assim, já imaginou a gente com uma coleção? Face Beautiful, foi com a Júlia, uma linha de maquiagem. Só que eu falei, ah, está falando da boca para fora. Vou para a minha casa, que eu vou ganhar mais. Só que eu sou igual criança, lembro de tudo. E aí, pulamos para 2020, que foi quando eu estava acima do peso. Não estava conseguindo me encontrar. Já tinha passado por tudo isso. Só queria uma oportunidade de trabalhar. Não estava conseguindo encontrar o meu nicho. Não sabia o que eu queria, sabe? É muito ruim, você fica... Gente, quem sou eu? Onde está o meu eu? Você estava produzindo conteúdo de que jeito já, nesse momento? Nenhum tipo de conteúdo. Eu só aparecia para poder falar sobre coisas futas, que não iria acrescentar na vida de ninguém. E achando que eu estava lá, mas querendo algo a mais, sabe? Perdidaça. Isso, perdida. Chorava, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Você cumpria a tabela. Isso, isso, exatamente. Tem guardanapo ali, gente? Tem, peraí, peraí. Eu vou começar a me sujar. Desculpa, eu acortou. Não, relaxa. Eu estou aqui de aparelho doida para poder comer isso aí. Oh, meu Deus do céu. Desculpa, juro. Não, mas eu vou comer. Em algum momento você vai comer, tá? Está garantido. Sim. Esse Jerônimo aqui. Jerônimo! Tá bom pra caramba. Obrigada, Cris. Nada mais. Hã? Onde está? Eu gosto de vocês que vocês ficam, né? Interessadas no assunto. Eu gosto de ir reciclar. A gente ama saber a história da pessoa, né? Eu já estou aqui querendo dar nessa vendedora. Não dá nela não. Foi por causa dela. Hoje em dia ela deve estar vendendo as minhas make na loja. Cada coisa ruim. Que virada, né? Tem da Júlia Peixoto? Não, não tem, não. Acabou, acabou. Gente, Deus me... Não, não estou rindo não. Isso é brincadeira. É, brincadeirinha. Brincadeiras à parte, né? Mas... É... Aí, em 2020, como eu falei pra vocês, estava perdida. São um ano atrás. Mandei mensagem pra Face. Falei, vem cá. Vocês lembram em 2018, quando eu estava numa presença... Oi, sumida. Às 8 e 8 da noite, porque eu só vejo horas iguais. Às 20 e 20, né? Às 20 e 20. 20 e 20. Quando eu estava aí, vocês falaram sobre uma suposta coleção, parceria, entre a gente. Olha, só pra falar aqui, se vocês quiserem, eu quero. Mandei assim no Instagram. Sem nenhuma pretensão. Aí, o cara fala, não lembro disso não. Ela manda o print. Que mulher guarda print pra essas horas, né? Não, e eles falaram. Eu falei isso? Falou. Não, e eles falaram. Eu lembro. E aí, eu falei, gente, eles lembram. Isso já era 2020. Eu já estava acima do peso. E eu já estava querendo trabalhar. Eu falei, Karen... Aí, eles tomaram, marcar uma reunião. Marcamos uma reunião. Aí, papo vai, papo vem, assim, entrou a quarentena. Aí, eu falei, caraca. Agora, ferrou tudo. Porque matéria-prima acabou, gente. Um ano atrás, não tinha matéria-prima pra poder fazer maquiagem. Então, eu fiquei nesse processo aí durante um ano. Eu só fui fazer o lançamento agora, dia 6 de maio. Mas, você sabe que até hoje, eu sinto isso. Porque, assim, eu passei por uma mudança há pouco tempo. Aí, essa está passando por uma agora. E tudo que eu ia ver, por exemplo, sei lá. Um exemplo idiota. Sofá. Aí, chegava e falava, pô, esse modelo aqui, eu queria mais o que, eu queria daquela cor. Quando vem? Não temos previsão. A gente tem isso. É, estava assim, nessa vibe. E é assim, você quer esse? Beleza. A gente vai encomendar. Pode chegar daqui um mês, pode chegar daqui dois anos. Não tem a matéria-prima. Então, a gente pode encomendar. Mas, se você quiser um desses, que a gente está te garantindo que tem. Porque eles estão trabalhando com o que tem. É isso. A Malu, aquele dia, contando aqui, a Malu Perini veio aqui, ela abriu uma loja e aí ela não conseguiu, é um sexy shopping, ela não conseguiu fazer uma promoção esse ano para o Dia dos Namorados porque ela não tinha produto para fazer. Aí, ela esgotou todos os produtos da própria loja dela e não conseguia comprar mais. Então, a gente queria fazer uma promoção para o Dia dos Namorados. Vai vender o quê? Não tem o que vender? Não tem o que vender. Obrigado.